Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Santander, código de negociação avaliado no vídeo de hoje será Samb4, a gente tem a cotação do Banco Santander que fechou a 15,65 no pregão do dia 13 de julho, dia que eu estou gravando, esse vídeo vem aqui subindo 18 centavos e nos últimos 5 dias não é aqui a mesma coisa, a gente tem uma queda de 7 centavos, mas nos últimos 30 dias essa queda aumenta para 34 centavos, 2,13% e nos últimos 6 meses a gente retoma mais uma vez para um cenário de alta fora dividendos que foram distribuídos aqui uma alta de 40 centavos, veja que ele vinha a 15 abril chance para ser aqui adquirido cotas, desculpa, ações do Samb4 abaixo de 14 reais, quem comprou tem aí uma rentabilidade de mais de 14% e antes da gente dar continuidade meus amigos, queria pedir você que está chegando por aqui agora no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos e claro, se você gostar do nosso conteúdo não esquece de dar aquela moral e deixar o seu gostei, ok? Tudo isso é de graça e não paga nada e claro, se ficar alguma dúvida ou sugestão comenta para mim logo abaixo aqui nos comentários, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja meus amigos que nos últimos 12 meses ele tem aqui ainda uma alta melhor, 1 real e 60 centavos, vinha a 14 reais, bateu aqui 13,70 em dezembrão, veio mais uma vez 13,70 de novo no mês de março, quem comprou conseguiu muitas vezes aí com o mesmo valor que já iria adquirir algumas ações de Samb4, às vezes você consegue comprar com o mesmo valor mais ações, por isso que eu sempre falo, monte uma estratégia, coloque ali muitas vezes e vá observando. O cenário é um cenário que pode promover volatilidade? Se sim, se a resposta for sim, tenha calma e paciência, pode surgir alguma oportunidade, mas isso não é recomendação de compra, de venda ou de investimento em nenhum ativo, eu estou ensinando uma estratégia que eu costumo realizar. Digamos, momento eleitoral, eu estou com preço médio de 10 reais em determinado ativo, eleições importantes chegando. Esse ativo, que o meu preço médio é 10 reais, ele está ali, 10,40, 11, o que eu vou fazer? Eu vou observar se em algum momento ele chegar abaixo de 10 reais, para mim já é um preço bacana, entendeu? Na minha estratégia. Se eu vi que pode piorar, o que eu faço? Começo a observar e vou aguardando. Digamos que bate 9,40, 9,30, eu já começo a aportar, ok? Essa é a minha estratégia, só ensinando para vocês, beleza? Em qualquer ativo, eu costumo realizar essa estratégia para poder tentar. Impossível, meus amigos, acertar o fundo, mas é uma estratégia que eu utilizo, às vezes, para fazer algumas compras e eu não me arrependo, ok? São quase 6 anos, tem vídeo no canal eu mostrando a minha rentabilidade, corre lá e já confere. Olha só, 14, 15, isso nos últimos 5 anos, 12 reais também, quem comprou, olha só, para vocês verem, 30% de rentabilidade. Lucas, o que aconteceu aqui? Pandemia, todo mundo em pânico, ninguém sabia se a pandemia a gente ia superar ou não, muita gente morreu no mundo inteiro, foram milhões de pessoas e, claro, um momento, de fato, preocupante. Difícil manter a calma em momentos como esse, mas veja que quem manteve, teve aí uma rentabilidade bem interessante em todo esse período, foi sim um momento de alta volatilidade. Quem teve calma e paciência, digamos que você viesse aqui com um preço médio de 16, 18 reais, estava aqui a 19, você estava observando, às vezes você até comprava um pouquinho, aí do nada a soma foi cá e bate 13, poxa, será que não é um momento legal? Bate 12? E aí, o que você fez? É o que eu sempre falo para vocês, né? E continuando, quando a gente pega aqui para poder observar, desde 2008, tem sim uma valorização bem interessante, mais de 40%. Lembrando que as ações de Santander não foram esse valor, ok? Isso aqui é um reajuste. Agora, continuando, vamos lá para uma notícia importante. Após a decisão do STF, Santander pode encolher o lucro em 21%. Tem um mês aqui dessa notícia, da data que eu estou gravando para vocês, ok? Os analistas recomendando venda nas ações de Santander. E é o que eu falo para vocês, cuidado com casos de análises. Não quer dizer que essa análise aqui de venda, ela seja uma análise errada ou equivocada. Mas você está em Santander para quê? É para o longo prazo? É para daqui 15, 20 anos. Ok, então muito cuidado, né? Reveja a carteira que você está seguindo, beleza? Veja só, pode acarretar, meus amigos, aqui uma pica de 4,5 bilhões, de acordo com o fato relevante, ok? É genial. Vem avaliando esse impacto aqui de quase 2,5 bi. No primeiro trimestre de 2023, ele realizou uma reversão de provisões de riscos no total de 4,2. A famosa PDD. Se não teve o calote, ele pode transformar isso em risco. É uma estratégia que diversas instituições utilizam. Não é errado. Só explicando para vocês, ó. E nas expectativas, o impacto no lucro seria de aproximadamente 2,5 bi, o que resultaria em uma redução de 21,3 no lucro estimado. Ainda assim, para mim, né? Mesmo com redução, é um baita lucro. E se a longo prazo é algo que vai passar. Não veio para ficar. Se ficar, né? Reduz 21 agora, reduz 21 no próximo, vai reduzindo, reduzindo. Uma hora ele começa a dar prejuízo. Isso, eu acredito, né? Que pode levar a instituição à falência. Luc, você está falando que vai acontecer? Não! Eu estou falando para vocês um cenário que seria o pior de todos. E eu duvido muito que isso vá acontecer. O Santander, com certeza, iria se movimentar e talvez até aparecesse algum player muito grande. É um cenário que ele fosse ali sofrendo, sofrendo, sofrendo e acabasse fazendo a aquisição, ok? Continuando aqui, vamos para mais um, ó. Dividendos e JCP. Notícia de janeiro. Ah, Lucas, mas já passou. Calma. Estou mostrando para vocês que o Banco Santander, instituição financeira, setor perene, bom, pagador de dividendos, divulgou 1,7 bi em JCP, né? Dividendos aqui, lá em janeirão, ok? Já passou, já pagou aqui, mas hoje, meus amigos, olha só, dia 13 de julho, tem mais uma vez, ó. Aprovando a distribuição de JCP. Então, mais proventos chegando aí para você. Valor de 1,5 bilhão. E para você que possui aí as ações ordinárias, 19 centavos. Preferenciais, que são a Samb4, 21 centavos. E para a Unity, 40 centavos. Logo abaixo, a gente tem aqui mais informações. Veja, olha só, ele vem continuando, 1,5 bi em JCP e farão jus, né? Terão direito, a famosa data com aquele que tiver as ações até o dia 20 de julho. Também conhecido, né? Como quinta-feira que vem. Então, tem uma semana, ok? Para você estar adquirindo aí as ações de Santa Dé, caso você queira estar recebendo esse dividendo. Viu? A partir do dia 21, já não tem mais direito, famosa data X. Ficou alguma dúvida? Já deixa para a gente nos comentários. Veja que temos aqui um preço atual, né? De 15,65 e se a gente colocar preço-alvo aqui, algumas casas de análise podem colocar, beleza? Algumas análises aqui liberadas, algumas gratuitas. Não é, né? Muito comum de você encontrar boas análises de maneira gratuita. É mais difícil, mas veja, ó. Tem gente colocando Samb11, geralmente aqui como neutro, 35, rebaixando para 31, como vocês podem observar. Outras casas de análise com recomendação neutra também para 29,60. Beleza? Ah, Lucas, você segue isso? Não. Quando é para longo prazo, eu analiso conceitos, fundamentos da companhia. Veja se não tem nenhum escândalo, se ela está mantendo. Veja para vocês verem que algum dos preços-alvos que eu já mostrei ali em Samb11, que são as units, já até foram batidos. E aí, preço-alvo é preço-teto? Não. Eu sempre comento isso aqui com vocês. Muito cuidado, você que gosta da instituição tem que ver se mudou alguma coisa, né? Se de fato ali pode ter muita oscilação, você vai vender? Impossível acertar o movimento ali para você fazer uma reentrada. Muito cuidado com isso. Tem gente que faz, né? O famoso swing trade, você compra, espera um determinado período, acaba entrando, consegue ali ganhar um troco, né? Às vezes faz a reversão, vende Samb3, compra Samb4, a depender ali também do movimento. Tem gente que utiliza dessas artimanhas ali para fazer um lucro rápido, aumentar o número de ações. Mas é arriscado. Isso não é recomendação de nada aqui no nosso canal. Temos um PVP de 1.05, um PL de 10,2, que é um PL bom, PL interessante. Quem investiu R$1.000 nos últimos 12 meses teria hoje R$1.172 reinvestindo dividendos. E nos últimos 10 anos, olha só para vocês verem que incrível. Reinvestindo dividendos, teríamos aí uma rentabilidade de 342% acima da inflação, o que é muito, mas muito bom, viu? Você mais do que duplicaria o seu investimento e ainda acima da inflação. Agora, sem considerar a inflação, uma rentabilidade de mais de 700%, a depender aí se você soube aproveitar momentos, né? Momentos aí onde a ação estava mais mais barato, momentos de pânico para você comprar e reinvestir, viu? Temos aqui também no Status Invest, ela que pagou R$0,93 em dividendos nos últimos 12 meses, equivalente a 5,94 de dividend yield sobre a cotação atual. Você pode aí às vezes ter comprado um pouquinho mais barato, quem sabe, e o seu dividend yield estar aí melhor. 100% de tag along e aqui em Samb4, 2 milhões de liquidez. Se você quer uma liquidez maior, procure investir em Samb11, que são as units, e ter uma liquidez maior. Isso não é recomendação, só estou falando para vocês que para quem busca liquidez, Samb11 é a opção. Temos aqui também os indicadores que não mudam de uma para outra e o ponto de atenção está em crescimento nos últimos 5 anos de lucro, ok? Pode cair de um trimestre para o outro? Pode, mas nos últimos 5 anos temos aí uma rentabilidade crescente. Veja, que ainda nem apareceu para a gente aqui no Status Invest, mas tem JCP agora para o mês de junho e provavelmente a gente deve visualizar, julho, desculpa, e provavelmente a gente deve visualizar mais uma brincadeira lá, quem sabe, para o mês de outubro. Tranquilo? Ficou com alguma dúvida? Não esquece de dar aquela moral, deixa para a gente aqui nos comentários, sua dúvida ou sugestão, inscreva-se no canal e ative o sininho, é de graça e não paga nada. No mais, a gente vai finalizando por aqui, um forte abraço, meus amigos, bons investimentos e até a próxima!